Não é mania de perseguição, às vezes nós temos pessoas que estão torcendo contra nós. Isso acontece nem sempre por maldade, é humano sentir ódio. Aliás, aproveitando aqui, temos que tomar cuidado com essa coisa de sermos seres evoluídos de luz, e ficarmos trapaceando com a gente mesmo, que a gente não sente ódio, que a gente perdeu todo mundo. O ser humano não é assim. Alguns poucos conseguem, mas no geral, todo mundo está chateado ou com expectativas que foram frustradas em relação a alguém. E aí, nesse bolo, alguns acabam de fato torcendo contra o outro. Pode ser até você, você pode torcer contra alguém, eu também posso, somos humanos. Pode acontecer isso em algum momento da vida. Mas hoje eu estou para te falar sobre aqueles que torcem contra você. Se tem alguém que torce contra você, deixa para lá, porque hoje é o dia de mostrar que você consegue realizar. Vem comigo! Sabedoria cósmica, espiritualidade, psicanálise, astrologia, magia, muitas coisas aí no nosso caldeirão. Então você faz o quê? Você se inscreve no canal, ativa o sininho e fica aqui comigo. Lua virginiana, ligada à terra, à humildade, à organização das coisas dentro de uma descrição, sem mostrar para todo mundo, aceitar as coisas como são. Vamos lá fazer, vai, vamos ver o que tem para hoje, vamos realizar. Só que hoje essa lua está em trígono com Marte, que está em touro. Touro, pesado, pé no chão, Marte, empreendedorismo. Então é um dia de você, de fato, realizar as coisas a partir dessa energia de Marte, mas tudo com humildade, sabe? Você fazer aquele projeto, realizar aquela coisa que você queria fazer, ela acontecer e você manter a humildade. Isso é um tapa na cara de quem está torcendo contra nós. E por que eu estou insistindo nisso, de torcer contra nós? Porque ontem a lua estava numa posição, que a gente falou no horóscopo, que era uma posição de fato de colocar a gente exposto àquelas pessoas que não gostam da gente. Então isso foi um horóscopo generalizado. Então muita gente que não gosta da gente acaba tropeçando aí na nossa frente, caindo, e a gente tem que lembrar disso. Sempre tem. Não ache que você é unanimidade. Mas hoje é dia de realizar. Realizar no mundo material. É dia de realização no mundo material. E de você usar essa energia aí de Marte para empreender, para fazer a coisa acontecer, sempre com a humildade de virgem, com essa ligação com a terra, com o humus, né? Da humildade, o humus que fica embaixo. Então eu acho que é um dia muito bom para você fechar alguma coisa que você está querendo realizar. Bora lá? Se inscreva no canal, ativa o sininho, fica aqui comigo, que daqui a pouco eu estou de volta.